Episódio de hoje, Smoothie com leite de amêndoas pra sonhar. Para o leite de amêndoas, vamos usar 2 xícaras de amêndoas de molho por 8 horas em 4 xícaras de água, 2 xícaras de água filtrada. Para o smoothie, vamos usar 3 xícaras de leite de amêndoas, 2 bananas prata, 8 morangos e 1 manga adempicada. Para o leite de amêndoas, deixe as amêndoas de molho por 8 horas. Descarte a água. Liquidifique a amêndoa com água filtrada. Coe em um pano de prato limpo, espremendo bem, pra aproveitar toda a amêndoa. Para o smoothie, bata o leite de amêndoas, as bananas, os morangos e a manga no liquidificador até ficar com a consistência cremosa.